Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo Nesse vídeo de hoje eu estou mostrando pra vocês algumas notícias, novidades da versão japonesa do Dragon Ball Zulocambeiro Pessoal, tivemos uma atualização de dados aí no último dia Que trouxe aí as informações dos personagens que vão estar chegando aí no banner do Goku E no evento de história do Dragon Ball GT que vai estar ocorrendo Então, diversos cards novos e vou estar falando sobre eles pra vocês aqui nesse vídeo Beleza, então aqui vocês já estão vendo alguns dos personagens Então nós temos aqui o principal que é o Goku Super Saiyan 4 Full Power A forma SSR e a forma TUR dele Temos aqui também outros personagens, Android 18, o Hellfighter, o Frieza, o Cell Aí temos, esses daqui aparentemente são gratuitos Temos um Frieza físico e um Cell Inti que são de Summon E o Goku, o Goku do GT, aí criança E um Metal Cooler LR Então vamos estar falando sobre cada um desses personagens aqui com vocês Bom, a começar pelo Goku Tá aqui a forma SSR dele, né? Então a arte muito top, certo? E aqui a forma TUR, também que é uma arte muito bacana Legal você atentar que aqui de fundo é o Osaru E aqui de fundo é o dragão, né? Do punho do dragão aí que ele, o golpe que ele utiliza Então, muito bacana, tá? E a arte dele muito bem trabalhada E em relação ao personagem Então vou estar utilizando aqui o fora do Reddit do jogo Tá aqui o Our Somerman traduziu as paradas Então, é o seguinte Ele na habilidade líder, ele dá 3 de Ki E 150% de ataque, defesa e vida Pra todos os cards da categoria Full Power Ou 3 de Ki E 90% de ataque, defesa e vida Pro tipo Super Tech Tá? No Super Attack, ele causa imense damage E reduz bastante a defesa do inimigo E na passiva, no começo do turno Ele ganha 100% de ataque Então, independente de qualquer coisa Já começa com 100% de ataque E aí, quanto maior for sua vida Maior o ataque e defesa que ele ganha Com o máximo de 70% Então, se você tiver no seu máximo de vida Ele ganha 170% de ataque E 70% de defesa E também tem uma chance média de counterar O Super Attack inimigo Com tremendo poder Então, esse multiplicador é o mesmo Que os outros Super Saiyajin 4, né? O Goku STR, Vegeta GL e Godita Tech E os links Super Saiyajin, Saiyan Lineage, Shocking Speed, GT, Prepare for Battle, Firce Battle e Saiyan Roar Então, ele se manteve com o link Saiyan Roar, né? Em relação ao Goku STR Tá? Que é um link aí incrível Que ele ganha 25% de ataque Então, você pode estar linkando ele Com o Vegeta Super Saiyajin 4 Ou até mesmo Com o outro Goku Super Saiyajin 4 Então, são cards aí que vão Funcionar muito bem juntos Ele participa da categoria Shadow Dragon Tá? Além da própria categoria dele Saiyajins puros E também Shadow Dragon Então, uma adição aí Importantíssima pra categoria Shadow Dragon Tá? Finalmente aí Vai ter um raio de esperança aí, né? Pra essa categoria E vai dar uma diferença muito grande Tá? Porque o time Shadow Dragon Ele já é muito forte, né? Você tendo o time otimizado E ao acrescentar esse cara no time Vai dar uma diferença absurda Então Muito bacana aí Vai dar uma sobrevida Ao time Shadow Dragon E sem contar com o próprio time Da categoria do Goku, né? Que são esses personagens que estão aqui, ó Então A gente pode ver O Goku Kaioken O Perfect Cell O Gohan Super Saiyajin 2 Inclusive o Gohan LR Tá? Então o Gohan LR Tem uma categoria Agora de 150% Temos o Super Tranks Todas as formas do Golden Freeza O Mestre Kami Temos todos os tipos de Bow Jack Inclusive o Bow Jack LR Aqui o Goku Super Saiyajin 3 Tá? Todos eles O AGL O STR E o LR Então uma categoria aí pro LR De 150% Também muito importante Full Power Freeza Aí com uma categoria importante Tá? O Broly Tá? Todos os tipos do Broly Inclusive o Broly LR Super Vegeta Super Vegeta Goku Raid O Mega Shenron Tá? Todas as formas dele Goku Kaioken Blue Super Kaioken E aqui os guerreiros do Universo 6 A Kalifla A outra Kalifla A Kefla O Kaba E a Kale Super Saiyajin 2 Só não entrou a Kale Berserk Não sei porquê Também não entendi o motivo Dela não ter entrado Nessa categoria Também o Golden Freeza Anjo Né? O aqui o outro Goku Kaioken O Vegeta Super Saiyajin Azul Evolution E o novo Goku Do GT Aí criança Então É uma gama Alta de personagens Né? Vários cards LR Né? O Gohan O Bojack E o Broly Então Dá pra você fazer um time aí Bem destruidor E tem que esperar um pouco aí Pra analisar Realmente Qual a melhor Combinação Né? Tem também o Goku Super Saiyajin 3 Né? Tava esquecendo Em relação aos LRs Mas tem que analisar A melhor combinação Que pode estar sendo feita Aí pra Pra esse time E antes que eu me esqueça Vamos dar uma olhada aqui No super ataque dele Né? Do Goku Super Saiyajin 4 Então Aqui tem um compilado Né? De todo super ataque Counter e tudo mais Então Esse é o super ataque Da Da forma SSR dele Né? Um Kamehameha Assim Mais simplão Mas não é tão simples Igual os outros Né? Uma animação um pouco diferente Aqui é um counter A habilidade do counter Aí que ele possui Assim como os outros Super Saiyajin 4 Então Olha só E toma na cabeça Muito top A animação E agora O super ataque Da forma A ter o R dele Olha que louco Show demais Né galera Então Ele se enquadra Agora como um dos cards Mais fortes do jogo E também Como uma das animações Mais legais De super ataque Né? Então Tanto no counter Tá? O counter é simplão Né? Das outras cartas Super Saiyajin 4 E Agora também Com o seu super ataque Aí Que é muito bem trabalhado Parece até um ultra super ataque Né? De uma carta LR Então Muito bacana Vários detalhes Né? Várias imagens Em close Assim Mostrando ele Então Realmente Eu curti bastante Bom Agora vamos falar Em relação ao Metal Cooler Né? Metal Cooler Army Então É Uma carta LR Aí Extreme Int Então É Uma carta bem bacana E Vamos dar uma olhada Aqui nos detalhes dele Então Na habilidade líder Ele dá 3 de ki 70% de ataque Ele foi exerida Para os tipos Extreme Então A habilidade líder dele É uma contraparte Do Vedito Blue Tá? Lembrando que Esse card É gratuito Tá? Esse Metal Cooler Porque ele tem custo De Opa Tem custo de 99 Tá? Então ele é um card Gratuito Só resta saber Como que a gente vai estar Obtendo ele Eu acredito que vai ser Através do Do Battlefield Tá? Então Vamos esperar aí As informações Né? Chegar realmente A celebração E tudo mais Para a gente ter certeza De como A gente vai estar Obtendo ele Então Seguindo aqui O super ataque dele Doze de ki Causa Colosso Damage E reduz bastante A defesa do inimigo E o ultra super ataque Causa mega Colosso Damage E aumenta O ataque Dos aliados Extreme Em 30% Por um turno Então Muito bacana aí A habilidade dele De dar mais ataque Para os aliados E a passiva Quanto maior a sua vida Maior o ataque E defesa Que ele ganha Com um máximo De 90% Então Mesma coisa do Goku Né? Bojack LR Também possui essa habilidade E Ele tem Uma chance alta De efetuar Um ataque adicional Até duas vezes E tem uma chance rara De que Algum desses ataques Seja um super Então Se eu não entendi errado É mais ou menos isso Né? Uma chance alta Uma probabilidade alta De estar efetuando Até dois ataques E tem uma chance rara De ser um super ataque Então Acho que é isso E aí nos links Ele tem O Big Bad Bosses Shocking Speed Strongest Clan Space Auto Regeneration Nightmare Fear and Fate E Legendary Power Então É uma carta Simplesmente incrível Tá? Por ser um card gratuito Tá muito insano Certo? Por conta Da passiva Tá? Que ele vai dar um dano Bacana E os links Que são Simplesmente perfeitos Né? Shocking Speed Um link de Ki Fear and Fate Um ótimo link de Ki Aí dos vilões Nightmare Um link aí Que é bem comum Também com os vilões Big Bad Bosses Que é um link aí Incrível Tá? E aí sobra O Strongest Clan Space Que é o link da família Do Freeza Então Vai linkar com Final Form Cooler Full Power Freeza Né? Cards desse tipo E o Legendary Power Que é o link das cartas LR E o Auto Regeneration Que é um link aí Mais específico Tá? Deixa eu até Ver exatamente Quem que tem Essa habilidade É Só os outros Metal Cooler E o Metahield Então E o outro O outro também O Metal Cooler Extreme Int Então no time Extreme Int Os dois podem até Tá linkando bem Né? Porque afinal Eles tem Nomes diferentes Mas Um link aí Muito específico Mas no geral É uma carta Simplesmente Incrível Então É como eu falei Só resta saber Qual vai ser o meio De estar obtendo ele Bom E vamos dar uma analisada Agora do Super Attack Do Metal Cooler Isso daqui Graças a Mai Que é uma moderadora Do fórum Do Redis No jogo Tá? Então Vamos lá E Aí beleza Então Acho que aqui Vai ser padrãozão O Super Attack De 12 de Ki Dele É Aqueles Ultra Power Ball Do Que o Freeza Faz também E aí Temos O Ultra Super Attack Dele Ah Da hora Curti Achei legal Esse início Aqui ó Que vem os caras Tudo chegando Da hora Então bacana O Super Attack Dele O Super Attack E o Ultra Super Attack Do Do Exército Do Metal Cooler Bom Vamos falar rapidamente Aqui sobre Os cards Que aparentemente São gratuitos São gratuitos O Freeza E o Cell Então temos o Freeza Forma Final Do GT Int Certo? Então tá aqui A arte dele E temos também O Perfect Cell Tá? E também Do GT Então os cards Então os cards tem o GT No nome Então você pode usar Outro Perfect Cell Junto com esse Pode usar Outro Freeza Forma Final Junto com esse Porque eles tem Nomes diferentes Então isso que é legal Então é o seguinte Começando pelo Freeza Habilidade Leader Ele dá 2 de Ki E 30% de Ataque Defesa e Vida Para os tipos Int O Super Attack Ele causa Supreme Damage E tem uma chance média De sunar o inimigo E na Passiva Ele dá 2 de Ki E 25% de Ataque E Defesa Para os Aliados Extreme E reduz E reduz O Durno Recebido Em 30% E os Links Prodigies Universe Mostra Malevolent Shocking Speed Strongest Clan Space GT E Nightmare Então Linkzinhos aí Bacanas E aí O Cell Mesma habilidade Líder do Freeza Só que para o tipo físico Super Attack Call Supreme Damage E Cell O Super Attack Do Inimigo E na Passiva Ele dá mais 2 de Ki E 25% de Ataque E Defesa Para os tipos Extreme Para os Aliados Tipo Extreme E no começo do turno Ele recupera 7% de Vida E os Links Ele possui O Brainiacs Gentleman Shocking Speed GT Ultimate Life Form E Nightmare E agora temos também Os mesmos cards deles Só que os de Summon Então Só para a gente dar uma analisada Aqui na arte deles Olha só Então Aqui a forma SSR Do Freeza Tá Esse daqui Que vão estar no banner Do Goku Aqui a forma TUR dele Tá Do Freeza A forma final do GT Aqui O Perfect Cell Né Do com Na forma SSR Soltando o Macaco Sampo E aqui a forma TUR dele Certo Então Vamos dar uma discutida Aqui sobre eles Então Começando pelo Freeza Na habilidade líder Ele dá 2 de Ki E 90% De Ataque Defesa e Vida Para os tipos Extreme físico No Super Ataque Ele causa Supreme Damage E tem uma chance média De stunar E na passiva Ele ganha 80% De ataque e defesa Tá independente De qualquer coisa E Se o inimigo Estiver selado Ele ganha Mais 100% De ataque E causa dano Super efetivo Para todos os tipos Então É Uma passiva É muito curiosa Com uma condição Diferente Do inimigo Estar com o seu Super Ataque Selado Mas Se isso ocorrer O seu ataque Aumenta muito mais E ele causa dano Super efetivo Contra todos os tipos Então Ele quebra A barreira do inimigo Não importa Se o inimigo É STR Tech AGL Não importa o tipo dele Que ele vai estar dando Dano efetivo Contra ele E os links A mesma coisa Do outro Freeza Só que ele possui O Shatter and the Limit Certo E aí Em relação ao Cell A habilidade de líder É a mesma coisa Do Freeza Só que para os Extreme Int O Super Ataque Causa o Supreme Damage E sela o Super Ataque Do inimigo E na passiva Ele ganha 80% De ataque e defesa Assim como o Freeza E se o inimigo Estunado Ele ganha 100% De ataque E causa dano Super efetivo Contra todos os tipos Então São cards Que funcionam Basicamente da mesma maneira O Freeza Estuna O Cell Sela o Super Ataque E o Freeza Se o inimigo Estiver selado Ele ganha mais ataque E o Cell Se o inimigo Estunado Ele ganha mais ataque Então São cards Que funcionam Bem juntos Eles tem Habilidades Assim Opostas Mas que se complementam Então Bem interessante Esses dois cards A forma Que eles funcionam E o Link Do Cell A mesma coisa Do outro Cell Só que também Possui O Link Shatter and the Limit Bom Então vamos dar uma olhada No Super Ataque De todos eles Tá Então começando aqui Pelo Freeza Int Que é o SSR O gratuito Então vamos lá Tá Nada demais Uma chuva de poderzinho E aí finaliza com 15 E aí O outro Cell Que é o gratuito Também Copião do caramba Usou no ataque Dos outros Mas tá aí Bacana Se for realmente isso Se for uma carta gratuita Bem trabalhado O Super Ataque dele Pra um card Que não tem Teoricamente Tanta expressão E aqui o Freeza Aqui já o de Summon Vamos ver Ah Um ataque Que ele trabalha Junto com o Cell Ah legal É o Se eu não tô Se minha memória Não falha É aquele ataque Que eles usam Contra o Goku No Inferno Então bacana E o do Cell Deve ser a mesma coisa Só que pelo Pelo ponto de vista Do Cell É Mesmo esquema Mesma coisa Só que De divisões Diferentes Bom Então tá aí Deve ser curioso Você colocar os dois No mesmo time Aí um dá um Super Ataque E depois o outro Dá um Super Ataque Em sequência Tipo A mesma animação Parece que travou o jogo Bom E pra fechar os gratuitos Aqui Nós temos Dois Androids Android 18 E o Hellfighter 17 Então Vamos falar rapidamente Aqui sobre eles Android Todos esses caras gratuitos Têm a mesma habilidade Só que muda o tipo deles Dois de Ki 30% No Super Ataque Causa Supreme Damage E aumenta O ataque dos aliados Tipo Super Em 30% Por um turno Então muito bom Tipo É a mesma habilidade Do Do Vegito Super Vegito E tal Na passiva Ela ganha 70% de defesa E após Após ser atacada Ela ganha 70% de ataque Por 3 turnos E os links Twin Terrors Android Proficit Diva Code Judgment GT Infinity Energy Então Os links aí Acaba falhando um pouco E o Android Hellfighter Habilidade a mesma coisa Só que para usar GL Causa Extreme Damage E reduz o ataque Do inimigo Então aqui já bagunçaram Com ele né Com Extreme Damage E a passiva Ele tem uma chance alta De desviar dos ataques Inimigos E os links Twin Terrors Android Shocking Speed GT Nightmare E Fearing Fate Então Tipo ele tem uns links bacanas Só que a carta em si É uma porcaria né Extreme Damage A passiva Tipo diferente né Mas ele não vai dar dano nenhum Então É uma carta aí basicamente Para a coleção Então só para a gente olhar aqui O super ataque deles Vamos ver se tem Alguma coisa diferente É Nada demais E o Hellfighter Simplesão Master Bom e por fim Vamos falar aqui do Goku Criança Tá É por último Mas não menos importante Então temos aqui A forma dele SSR Certo E aqui A forma dele TUR Com o dragão aqui De fundo Bem bacana Lembrando que esse card aqui Tem super ataque farmável Através do evento Do GT Um daqueles eventos do GT Que você consegue farmar O Goku Tech O Goku Criança Tech do GT Então Esse card aqui é o seguinte Habilidade líder Ele dá 2 de Ki E 90% de ataque Ele fez de vida Por tipo Super STR No super ataque Ele causa Mass Damage E reduz bastante A defesa do inimigo E na passiva Quando ele está lançando Super ataque Ele ganha 120% de ataque E 30% de defesa E se você estiver enfrentando Somente um inimigo Ele ganha 3 de Ki Então É uma cartinha aí Que vai dar bastante dano Tá Tipo a defesa dele Vai ser bem fraca Porque é pouco O boost de defesa Que ele ganha E tem um adicional ali Se você estiver enfrentando Somente um inimigo Aí no docrevente E tal Ele vai estar ganhando Mais Ki E os links Saiyajin Wario Race I'm in the family Experienced Fighter Saiyajin GT Prepare for Battle E Shattered Delimit Então Bastante focado Em links de Ki Tem vários links de Ki E O que a gente pode destacar aqui É o Experienced Fighter Mas eu não sei se vai ter Só se for na categoria dele Na categoria Full Power Mas É um link aí Meio específico Não são tantos cards Que tem esse link Então Dos personagens É isso galera Só mostrando o super ataque dele Aqui né Acabei esquecendo Então Olha só Olha Daora Esse é do Da forma SSR dele É isso mesmo Bacana Aí aqui já vem do céu E do freeze E tudo mais Então Daora Bem trabalhado É É o ataque Tipo Eles colocaram o super 17 Ali Foi exatamente o ataque Que ele usou Contra o super 17 Então Bem bacana Você pode analisar E depois Comparar O super ataque Com as coisas do anime Você vai notar Muita similaridade Então Isso que é legal O jogo Ele busca uma referência Muito fiel Aí do anime Pra tá trazendo Pro jogo Isso que é muito bacana Eu particularmente Gosto bastante disso Então No geral é isso galera Esses são os cards Tá Então Dos gratuitos Vão ser Android 18 O Hellfighter O Freeza E o Cell E aí os outros Vão estar presentes No banner do Goku E o Metal Cooler LR A gente tem que esperar Aí pra ver Realmente Como é que vai ser Pra tá obtendo ele Eu acho que vai ser Através do Battlefield Mas Vamos ver aí O anúncio oficial Do jogo Tá certo Mas por esse vídeo aqui é só Eu queria trazer Todos os detalhes Desses personagens Aqui pra vocês Que chegaram Aí ao jogo Então Acho que do momento Que esse vídeo estiver no ar Já vai ter lançado Esses cards Tá Não sei ao certo Mas se não tiver Vai estar próximo De estar chegando Tá bom Então Por esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Desde agora Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau